Aí agora o que acontece? A direita sumiu, Bolsonaro é um cara que fechou o cofre e não deixa ninguém roubar, e daí a galera tá na crise de abstinência, precisa derrubar os caras, tentaram matar ele, já antes da campanha, porque sabia que se elegesse ia ferrar, e se ele se reeleger agora, aí ferrou de vez, aí estão quebrados mesmo, porque mais quatro anos de Bolsonaro, não existe ladrão esquerda que aguente. O interesse, Manu e Thiago, da morte do Bolsonaro não é só no Brasil, é o planeta que é aquele morro. Infelizmente, é bem sério isso que eu tô falando, tem vários países que querem a morte dele, vários governantes que querem, que não tem mais, vários governantes querem a esquerda de volta, vários governantes querem dinheirinho do BNDES indo pra lá, você entendeu a teia gigante mundial que ele quebrou? Você entendeu que esse cara é o cara mais ameaçado de morte do planeta, não é só do Brasil? Curta o vídeo, sega o canal, deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.